Música Era pouco mais de 11 horas da noite quando os criminosos quebraram o cadeado do portão e entraram. Eles queriam o cofre que estava fixado ao chão na parte do posto que fica no estacionamento do shopping. Depois que os dois veículos entraram aqui, a caminhonete foi usada para remover o cofre. A gente vê que as grades de proteção, inclusive, estão bastante danificadas. O outro veículo teria sido usado para fazer o transporte do cofre. Esse vídeo foi gravado pouco depois do crime e mostra os estragos deixados. A caminhonete furtada usada para arrancar o cofre foi abandonada no posto. Ela ficou com a frente destruída depois da ação. A suspeita é de que pelo menos cinco pessoas participaram do furto. Era por volta de 23 horas, eles entraram pelo portão que dá acesso ao shopping, de carga e descarga, perto do estacionamento das motos, numa F350, deram o balão já em alta velocidade e derrubaram o cofre, porque o cofre é bem fixo no chão. E derrubaram o cofre, pegaram o cofre, jogaram em outro veículo menor e tomaram o rumo ignorado. Em agosto do ano passado, o mesmo empresário foi vítima de uma ação semelhante. No outro posto, os ladrões usaram um trator para arrancar o cofre. O veículo foi deixado no pátio do estabelecimento depois do furto. O empresário conta que já foi vítima de bandidos por 23 vezes. E os prejuízos podem chegar a mais de 200 mil reais. E fica a minha revolta, porque 23 vezes, nunca prendeu ninguém até hoje. Nunca consegui recuperar nenhum real do que já foi subtraído da gente. A vontade é de vender tudo e mudar dessas cidades. Da outra vez, usaram um trator lá no seu poço, algo que você jamais imaginava. É um trator, acho que da próxima vez vai ser uma retroescavadeira, uma pá carregadeira, por aí. A quem já está aí, você pode esperar isso. Dá para contabilizar os prejuízos em todos esses crimes já? Dá para contabilizar. Já passou de 200 mil reais. Tranquilo. 200 a 250 mil reais, já foi. Inclusive, fiquei até apertado financeiramente devido a tantos assaltos, tantos roubos. As câmeras registraram o último furto. As imagens vão ajudar nas investigações.